Música Bem vindos amigos do Youtube Amigos e amigas, Ricardo e Otágio aqui na área Mais um vídeo da semana, essa é a segunda batalha de Black White 2 Eu já quero estar agradecendo a galera que votou nos meus primeiros vídeos Ou melhor, no meu primeiro vídeo de Black White 2, né? E valeu aí pelos 60 joias e mais os 700 e cacetada views Whatever, essa é a segunda batalha de Black White 2 já Na mesma tier, ou joguei contra Thiago Dias, né? A gente pegou lá uns pokémons lá, me chamou no MSN, pegamos uns bichos E vocês estão vendo aí o início da luta Comecei com o Cincino, que na verdade não é o Cincino, é o Zoroark Igual eu inclusive fui trollado, meu Zoroark que eu usei com Trick Que é o Move Tutor novo agora de Black White 2 Acabei passando aí a achar esses piques pro Stilix Imaginando mesmo que ele ia pensar que era o Cincino Opa, avião Aí eu troquei pro meu Landros pra baixar o ataque Poder jogar as Stealth Rocks no campo Também é um Move Tutor novo de Black White 2 Né? Porra de avião Também é um Move Tutor novo de Black White 2 É... Knock Off e Stealth Rock, né? E ficou muito bom no Landros esse set Então acabei aí colocando aí Stealth Rock nele, jogando o campo E deu um turn pra escoltar pro meu Rotom do tipo Wash Vendo que ele colocou aí esse Suicune aí, provavelmente Crocune Ou pra quem ouço que não conhecem O set com Calm Mind, mais Scout, mais Hash, mais Sleep Talk É conhecido com o Crocune Enfim, eu tentei dar um Will Wisp praticando um Switch Uma troca, mas ele acabou aí mantendo Começou a levantar Calm Mind Eu falei, ah, vai ser um problema Então é melhor dar um Volt Switch Trocar pra alguém físico, de preferência o Cincino Mas acabei dando um Critical Hit no turno do outro Switch Que acabou me garantindo um bom Switch na hora Aí ele colocou aí o... Ou melhor, eu coloquei aí o Keldel, né? Pra dar um Secret Sword Já que o Secret Sword é um golpe que pega pela defesa Então mesmo ele levantando aí os trocentes Calm Mind Eu ia acabar matando ele no Secret Sword só Que foi o que aconteceu E acabar derrubando Aí ele jogou a Blissey Eu acho que ele não conhece muito sobre o Keldel Que por pegar na defesa o Secret Sword Eu ia dar um golpe só nessa Blissey Aí praticando um Tóxik Que foi o que aconteceu Um Thunder Wave Eu peguei e levantei um Substitute Comecei a levantar Calm Mind Eu usei esse mesmo Keldel no último vídeo, né? No primeiro vídeo e tal Aí ele jogou aí um Layer de Stealth Rock Já imaginando aí que eu não teria Hit pra bater nele E vendo que eu tinha Calm Mind Acho que ele pensou que eu ia só ter Hydro Pump Essas coisas e tal Eu levantei um Calm Mind Em seguida eu tentei logo matar com o Secret Sword Vendo que ele me jogou as Stealth Rocks As Stealth Rocks na arena, desculpa E garanti aí a morte desse Raxoros Que entrou aí pra resistir o possível golpe de água Mas acabou se lascando, né? Porque eu ganhei o Secret Sword E pá, tchau Aí ele jogou o Uxie Uxie, cara Faz tempo que eu não vejo o Uxie Dertei dar um Hydro Pump Miss Um dos motivos pelo qual eu tô tentando trocar Ou melhor, eu vou trocar esse Hydro Pump Por sucesso É porque eu erro Eu erro muito Aí ele levantou aí um Calm Mind Eu vendo que ele ia levantar os Calm Mind Eu comecei a levantar Calm Mind também Pra garantir que o Psyche que fosse vir Não ia quebrar os substitutos Só que, ó, mesmo com dois Calm Minds Acabou quebrando aí o substitutos Então acabou não dando muito certo Então acabei trocando pro meu Cincino Que na verdade era o Zoroark De novo Já pra aguentar o Psyche aí, né? Do Uxie Que... E matar ele com o Dark Pulse Só que ele não se ligou Que o... Que era o Zoroark, né? Eu dei um Dark Pulse Que bom Consegui dar um Flinch nele No turno do Dark Pulse Eu deixo com o Dark Pulse Já pra dar uma enganada Porque Night Daisy Quando a pessoa vê Night Daisy Já sabe que é o Zoroark, né? Aí ele deu um Signal Beam LOL 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 Nunca vi Aí ele deu um Signal Beam Fiquei confuso Atrapalhou um pouco, né? Porque LOL Confusão Eu já não tenho muita sorte Em relação a Hacks, né? Sempre me bato Sempre erro golpe Pra vocês verem Se eu não errar pelo menos um golpe Nos meus vídeos Não são meus vídeos Enfim Aí eu vendo que ele Pra também, né? Que ele poderia me bater Ou eu me bater Com minha confusão Eu troquei pro Sizer já Pra aguentar o Signal Beam Duas existências E... Matá-lo, né? Ou melhor Tentá-lo, matá-lo com um turn Só que ele colocou o Steerix aí Tricado com o Choice Speaks Que basicamente Tava condenado, né? Porque LOL Tava com o Choice Então obviamente Não ia fazer muita coisa Eu joguei o Keldel Já pra garantir Aí um Substitute Ou um golpe do gênero E tal Que foi basicamente O que eu acredito Que fiz, não Dei um Hydro Pump Pra tentar matar logo Só que aí ele colocou A Blizzy e LOL Pra... Aguentar O que já era de se esperar Eu admito que Olhando assim a batalha de novo Eu pensei Ah, eu acho que eu deveria Ter acertado Ou praticado um golpe Aí deu o Secret Sword Que óbvio que ia matar Porque Secret Sword Come Blizzy No café da manhã E foi o que aconteceu Acabou morrendo aí Pro... Secret Sword Aí vendo que ele tinha o Ox Ele jogou aí Eu já dei outro Secret Sword Já pra matar Porque eu tenho muito medo De errar golpe E aí veio esse macaco Né? Com o Infernape E tal Que LOL Me deu o Endeavor Eu acho que ele pensou Que eu... Ia... Começar... Começar e dar um Secret Sword Só que LOL Óbvio que eu ia matar Com o Hydro Pump E não entendi o porquê Do Endeavor Mas... Ok Deu o Hydro Pump E finalizei E aí veio o Steelix Que já estava condenado Também Que também Tentou tomar o Hydro Pump Só que LOL I fucking miss Eu sempre tenho que acertar Essa porcaria de Hydro Pump Eu sempre erro No momento Que eu tenho que acertar Enfim Ele deu o Dragon Tail LOL Sizer Deu o Super Power Muito legal Essa animação do Super Power Pena que o vídeo está rápido Não vai estar vendo Não vai estar dando Pra vocês verem E tal Aí ele deu o segundo Dragon Tail Já que segurou E aí Veio o meu Pera aí Ah o meu Zoroark Percei por causa do Leftovers Que é o meu Zoroark E aí eu finalizei ele com o Flametower E basicamente foi esse O game Good game senhor Thiago Dias Espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço desculpa já por ter postado esse vídeo Quarta-feira Para ter postado esse vídeo Na segunda Mas devido a problemas pessoais Que eu não vou entrar em detalhes E tal Acabei me atrasando um pouco Para postar vídeo Eu estou até com um probleminha Vou falar que eu não deveria Em relação a minha saúde bucal Porque eu preciso fazer aí Uns negócios na boca E tal Eu tenho medo de Acabar Deixando de narrar vídeos Para vocês E tal E além disso tudo Eu ainda tenho que procurar emprego Então é toda aquela real life Que suga a vida de todo mundo Enfim E é isso então O próximo vídeo Que eu vou estar postando Ainda hoje É sobre o Anime Friends Porque eu Preciso falar dele E tal Para quem não sabe O Anime Friends é esse mês Então eu vou explicar No próximo vídeo O que nós teremos de Pokémon lá E é isso então Até semana que vem Com mais vídeos De batalhas Pokémon E obrigado por terem assistido E mais uma vez Obrigado pelos trocentos joinhas Espero que vocês continuem Dando esses joias para mim Para me ganhar uma parceria no Youtube Um abraço a todos Um beijo para as meninas Que eu sei que tem meninas que assistem E fui